Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Dois homens armados renderam no final da tarde dessa quarta-feira o empresário e ex-viz prefeito de Tapes, Neri Vieira. Segundo informações, os suspeitos abordaram a vítima quando ele chegava em casa. Do local, os homens levaram uma caminhonete Montana Cinza, placas IVS 4027 e um Toyota Corolla, placas ISI 0478, além de uma quantia em dinheiro. Apesar dos fatos, não houve feridos. A Brigada Militar foi acionada e efetuou buscas aos indivíduos. Até o fechamento dessa edição, ninguém foi preso. Em caso de informações, entre em contato pelo celular comunitário do Batalhão da Brigada Militar de Tapes pelo telefone 9872-9795 ou 8534-8075.